Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa um like Se você não for inscrito, se inscreva Ative o sininho pra você ficar Por dentro de todas as novidades do canal E tem o nosso curso Paredespintadas.com É aqui embaixo o link da descrição Tá escrito assim, ó, link do curso Clicando ali você vai entrar Uma prestaçãozinha em 12 vezes De 47 reais Bem pouquinha, fácil Pra caber no seu bolso Bem bacana, dá pra você Tranquilo, primeiro serviço que você pegar Você já paga isso aí de primeira E vamos aí pra um vídeo Bacana, esse vídeo aqui não Vai ter edição Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui No canal, sem edição Tô ali com aquele rolo Vou fazer O teste, quanto tempo Que eu vou demorar aqui Pra mim poder Rolar esse cômodo Esse quarto O quarto não é muito grande Mas é aí Eu quero filmar pra vocês aí Ele Belezinha Tô até ajeitando a lua aqui Como se diz Vai ser praticamente Ao vivo, né? Vou dar aqui Vou jogar Direto no No YouTube Diretamente Pra você que tá assistindo Ainda não deu o like? Então deixa o like aí Pra fortalecer Por favor Vamos que vamos Às vezes a câmera Não pode Ajudar Bacaninha Porque eu vou Eu não vou editar Não vou fazer nada Só vou filmar mesmo Sem desligar a câmera Porque eu vou gastar Pra rolar esse aqui Então deixa o like Vamos lá. 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 O negócio é diferente. Vamos lá. 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 Essa barca aqui é o tamanho. Deixa um like. Não esquece. Se você quer ser um profissional de verdade, venha fazer o nosso curso. Paredes, 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 paredes pintadas.com. O link está aqui. Falou, galera. Forte abraço. Deus abençoe. Fui.